Quando nós vivemos a nossa vida sem sentirmos emoção nenhuma ou pelo menos quando nós não sentimos algo emocionante muito forte que aconteça na nossa vida é como se nós perdêssemos a nossa vitalidade, é como se nós perdêssemos a nossa força, a emoção é como se fosse uma carga de energia que nós sentimos e que faz com que nós nos movimentemos ou o que nos impede de nos movimentar então é muito importante você estar ligado, você estar ligada na qualidade das emoções que você sente em qual é o lugar da emoção que você está sentindo nesse momento se você está mergulhado em emoções, se você está vivenciando emoções emoção, se emocionar é vida, se emocionar é estarmos vivos é a maior prova de que nós estamos vivos, a maior prova de que nós somos humanos é a nossa emoção é a nossa emoção